Olá meninas, tudo bem? Já vou começar pedindo desculpa pela iluminação do vídeo, tá de noite já, eu não consegui gravar o vídeo mais cedo, mas foi o que deu pra eu conseguir fazer, eu não queria deixar de gravar o vídeo favorito de julho, porque eu nem acredito que a gente já tá em julho, o mês passou muito, muito rápido, foi um mês muito corrido pra mim, final do semestre na faculdade, muita correria no serviço e assim, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal e que foi assim, tudo, sabe, passou muito rápido, mas vamos lá, vou começar mostrando um lip balm que foi o meu favorito esse mês aqui em Goiânia, o tempo tá muito, 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 muito seco e eu tô viciada em lip balm, eu acabei com o meu Carmex e abri esse outro aqui, esse outro lip balm, que é o EOS de tangerina, ele não tem assim o cheirinho de tangerina, mas eu tô amando a hidratação dele nos meus lábios, eu... e vou continuar já com lábios, vou mostrar os batons que eu separei, vocês não vão acreditar, olha bem esse batom, gente, acabei, acabei com o batom, gente, isso não é emocionante, eu acho isso tão emocionante, é o batom rosa suave da Ultra Color Rich Hydra Seduction da Avon, é um rosinha, bem rosinha mesmo, a luz tá estourando, né, no... não dá pra vocês verem direito, ó, ainda dá pra fazer um swatch, aqui ele é um rosinha, ele já apareceu em outros vídeos, eu acho que eu já até fiz um tutorial usando ele, ele é uma gracinha, eu amo esse batom, eu só não vou comprar outro porque eu tô com muito batom, e o outro batom que eu separei, também já apareceu aqui no vídeo de favoritos, eu já... acho que eu já favoritei ele duas vezes, assim, em outros dois vídeos, e eu usei ele bastante esse mês porque eu acho que em inverno, assim, naquela semana que tava mais friozinho, eu só usei batom escuro, e esse foi o que eu mais usei, que é o da Dynos na cor lixia, ele é mate, deixa a boca bem sequinha mesmo, e eu acho que ele é assim, quase roxo, sabe? Nossa, eu acho ele muito bonito, aqui, nossa, ele fica lindo, 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 e deixa a boca bem sequinha mesmo, ele não é chato de passar, mesmo no inverno que a boca às vezes fica muito ressecada, né, ele não é chato de passar, mas deixa a boca bem sequinha, eu acho lindo, lindo esse batom, então o lixia da linha mate, da Dynos, tem resenha dele lá no blog, vou pôr o link aqui embaixo. Passando pros olhos, vou favoritar um lápis, não me julguem, que tá um lixo, olha isso, o lápis quebrou e eu emendei ele, pus durex, eu perdi a tampa dele, que é um lápis da Jordana, é um mega lápis da Jordana, e me custou, acho que assim, um dólar, dois dólares, porque as coisas dessa marca são super baratinhas, e, gente, eu não tô pelada, tá? Eu tô de vestida. E ele não é, assim, um lápis preto super preto, ele é um preto assim, sabe? E isso faz dele um lápis excelente pra usar de dia, sabe? Às vezes eu queria fazer, assim, um delineado, bem, assim, rende aos cílios, e não queria que faça, assim, muito preto, e aí eu usava ele, deixa eu ver se dá pra vocês verem, que ele é fraquinho, tá vendo? Ele não é, assim, um lápis super preto, ele não é muito macio, assim, super macio, mas também não é daqueles que chega a machucar os olhos, né? Mas ele é muito grande, ele é muito grande, eu acho que é por isso que ele quebrou, porque ele veio no envelope, eu comprei na Beauty Joint, e aí ele acabou quebrando bem no meio, né? Mas ele foi meu favorito desse mês. De sombra, tenho algumas pra mostrar. A taupe da Covergirl, que eu fiz resenha semana passada lá no blog, foi a minha favorita desse mês, ela é muito linda. Eu amo sombra dessa cor, eu acho super usável de dia, dá pra fazer looks legais à noite, ela é muito linda, e lá nos Estados Unidos ela é muito barata. Quase tudo dessa manhã que é muito barato lá. E eu gosto muito dela, ela é macia, ela é bem pigmentada. A embalagem é meio sem gracinha, mas eu acho que mantém essa embalagem, se for pra manter o preço, sabe? Então, outra sombra que foi minha favorita foi essa aqui, deixa eu tirar ela aqui, essa daqui, que é a Expresso da MAC, MAC, tanto faz. A Expresso, ela é uma sombra marrom opaca, bem escurinha. A minha mal tá parecendo que tá usada, né? Mas está. Eu tenho muito tempo que eu tenho ela, e eu gosto muito dessa sombra. Ela é muito boa, eu não sei por que eu não uso ela mais, porque ela tem uma pigmentação super boa. Olha isso. Ai, não tá dando pra ver. Aqui. Sabe, ela tem uma pigmentação super boa, mas eu acho, o único problema que eu acho dela é que ela é difícil de esfumar. Sabe, então eu acho que talvez é isso, porque olha só, ó, tá aqui no meu dedo, né? E eu vou passar aqui... Tá vendo que parece que ela não, sabe? Ela não vem. Eu acho ela difícil de esfumar. Então eu acho que é por isso que eu não uso ela tanto. Porque às vezes com marrom você quer, né? É só dar uma marcadinha. Mas ela tem um tom lindo. É um tom, assim, de chocolate mesmo, sabe? Lindo. Foi a minha favorita desse mês. E a sombra que é a novidade desse mês é uma nova Color Tattoo que eu comprei lá na Caralda, o Makeup. Essa cor aqui é a Inked in Pink. Aqui está ela. Eu amei essa sombra. Eu estou super numa onda de usar sombras rosinhas, assim, sabe? Champanhe, rosinha. Ela é muito linda. Aqui é ela. A luz está estourando, né? Na sombra. Deixa eu passar aqui. Eu usei ela sozinha no olho. Eu não usei ela como base de sombra. Ela é bem clarinha, assim. Um rosinha. Linda, linda, linda. Eu amei. Sabe, só passo ela em um denado. Tá pronta. E Color Tattoo, né, gente? Não preciso nem de falar que a qualidade é excelente, que não acumula na minha pálpebra. Eu não tenho a pele oleosa, então eu fico só com ela o dia inteiro, duro o dia inteiro. Excelente. Adorei. Passando para a face. Dois blushes pra mostrar. Dois, né? Dois blushes pra mostrar. Deu tudo sujo. Esse aqui eu acho que já apareceu mês passado. O Dream Bouncy Blush. Acho não. Apareceu mês passado. Na cor 50. Plum Wine. Então assim. Foca. A luz está uma droga. Que é aquele blush super legalzinho, que parece que é feito de massinha, que eu adoro. Ele tem essa cor bem escurinha, que é ótimo pra usar no inverno. Eu passo ele com os dedos mesmo, limpos, né? Não esses dedos sujos desse jeito. E eu tenho gostado muito dele. Ele me surpreendeu porque eu achei que a duração dele no rosto ia ser péssima, mas não é. É super boa e ele é bem pigmentado. Então mais uma vez foi meu favorito desse mês. Porque ele está na minha necessaire. Então quando eu vou retocar o blush, é ele que eu uso. E... Estou adorando. E o outro blush que eu usei todas as vezes que eu fui sair à noite, estou com ele agora. É esse daqui. Da Vult. Na cor 05. É um rosinha com brilhos. Tem uns brilhinhos prata. E é um rosa que eu considero assim, perfeito. Essa tonalidade de rosa pra blush. Pelo menos no meu tom de pele, que é assim... Mais amarelado, sabe? Então... Eu acho lindo esse blush. Eu não dou quanto usar ele durante o dia porque eu acho brilho demais. Mas, nossa, ele é muito lindo. Muito lindo. Eu acho que é... Os blushes da Vult são um ótimo investimento. Continuando... Esse duo aqui foi meu favorito também. Esse duo da Elf, de bronzer e blush. Mas só o bronzer que foi meu favorito do mês. Usei ele muito esse mês. Estou usando ele agora. E... Eu gosto muito do blush também, mas eu acho ele muito clarinho. Geralmente eu passo ele por cima de um outro blush. Mas o bronzer eu acho ele perfeito. É assim, um tom que dá muito certo na minha pele. Ele tem um pouco de brilho, mas é imperceptível na pele. E eu gosto muito, muito dos produtos da Elf. Pelo menos todos que eu já experimentei até hoje foram muito bons. E custa assim, baratinho. Esse duo aqui custa 3 dólares. E a embalagem é boa. Então, foi meu bronzer favorito do mês. E tem um iluminador... Bafônico. Que eu considero, assim, o iluminador mais lindo. Que é o Soft and Gentle da MAC. Também fiz resenha dele lá no blog. Ele é queridinho de muitas meninas, né? Ai, essa luz, gente. Tá acabando com os produtos. Não tá legal. Não tá favorecendo. Mas ele é muito lindo. Muito lindo. Deixa eu achar um dedo limpo aqui. Ai, vocês não vão conseguir ver. Aqui, olha. Não sei se vai dar pra ver, mas olha só. Ai, ele é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. E pra finalizar, produtos de pele, de face. O Parafessional continua sendo o meu favorito. Eu tô muito afim de experimentar outros primers. Tem um da NYX, que foi comparado ao Parafessional. Tem um da Revlon, que é um rosinha. Que muitas meninas estão gostando também. Que eu tô muito afim de experimentar. Mas, gente, amor eterno ao Parafessional. Eu amo esse produto. Agora que o tempo tá muito seco, eu adoro passar ele antes de usar a base, porque a pele fica uma delícia. Fica macia, fica veludada. Amo esse produto. Meu já tá quase acabando, mas eu tenho outro guardado. Então, Parafessional. O meu corretivo voltou a ser... Favorito voltou a ser o Estúdio Finish da MAC. O meu é na cor NW30. Olha o estado do coitadinho. Já alcancei o fundo. E tá quase acabando. Acho que vai só mais até o fim do mês. Adoro esse corretivo. Ele é bem pesado. E ainda assim não consegue cobrir todas as minhas olheiras. Mas eu gosto muito dele. Ainda é o meu corretivo favorito. Gosto muito. E por fim, para terminar a minha base favorita do mês. Foi a da Cover Girl. Que vocês também já viram. Já tem resenha lá no blog. Que é a Nat Reluxy. A minha cor é a 340 Maple. Essa base, eu não sei se ela ainda existe para vender nas farmácias nos Estados Unidos. Porque eu entrei no site de algumas farmácias esses dias e não vi fotinha dela lá. Gente, mas se vocês forem nos Estados Unidos e tiverem chance de encontrar essa base, comprem. Ela deve custar 5, 6 dólares. A embalagem dela é bem simplesinha. Ela tem esse biquinho para dosar. Eu amo essa base. A textura dela é boa. A cobertura é boa. Sabe? Não é muito pesada. Mas também não é assim muito rala. Muito boa. Não tem cheiro forte. Cheiro de base. E tem fator de processão 10. Não é grande coisa. Mas assim, para a luz branca, já serve. E é muito baratinha. Eu amo essa base. Eu amo essa base. Então é isso. Esses foram os meus favoritos do mês de julho. Peço desculpa mais uma vez pela iluminação e pela qualidade do vídeo. Eu estou planejando comprar uma máquina nova. E prometo que eu vou me dedicar mais aos vídeos. Vão ficar melhores. De qualidade melhor. E eu vou parar de filmar à noite para usar luz natural. Porque fica sempre melhor, né? E é isso. Eu te desejo um mês de agosto maravilhoso. Eu espero que te traga, sabe? Ventos novos. Sabe? Coisas maravilhosas. E em agosto eu viajo. Vou para Nova York ficar 10 dias com mamãe. Então o blog vai dar uma paradinha. Mas eu volto com tudo. Com muita novidade. Com certeza. E com sorteio, é claro. Que eu não vou deixar vocês de fora. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Eu vou pôr mais vídeos. Prometo. E fiquem ligadinhas nos sorteios do próximo mês. Um super beijo. E até o próximo vídeo.